Boa, aqui é o Miki com mais um vídeo e o lançamento Firewatch Jogo aí que tem um visual bem interessante, cara, que mistura um pouco de pintura, né, uma coisa meio desenho animado E ao mesmo tempo é realista, cara, eu achei muito interessante o jogo, ele parece ter uma pegada de sobrevivência Só que ele é single player, ele não é multiplayer Então, vamos ver aí como é que é esse jogo, que esse jogo teve anúncio, se não me engano, na E3 E ele vai sair também pro Play 4, eu não tenho certeza se vai sair pro Xbox One Então, bora aí, vamos testar Firewatch Que beleza, hein Uma coisa que eu achei bem legal é a animação dos personagens No caso do personagem, né, eu achei bem legal Tô dando meio que respostas aleatórias, assim, eu não tô lendo, né, completamente o que tava sendo escrito Mas, deu pra ter uma ideia ali Provavelmente influencia de alguma forma Agora, já estamos aqui Nesse local Belíssimo, por sinal Vamos ver aqui Não tem nenhuma interação Esse aqui, esse aqui é o mapa de tudo que você pode explorar Se for, hein Pera aí Eu acho que Esse aqui eu não tenho que Ah, não, a mochila não está aqui Já deve estar comigo, já Vamos nessa Nossa, que zoom forte que o cara dá, velho Ó Temos Um compasso Vamos ver aqui Se tem alguma nota Não tem nem nada O clima mudou aqui Tá meio que um anoitecer Ah, podemos usar o controle também aqui De Xbox Mas eu acho que Não tá funcionando completamente toda a interação Muito legal a animação do personagem de primeira pessoa Beleza Aparentemente É um jogo mais narrativo, né Cara, que bizarro isso aí Desenho escroto Beleza Estamos Estamos Novamente à noite Aqui Apareceu uma opção de ação Ok Ok, vamos Subir nessa Nessa torre Vamos ver qual que é O jogo salvou Eu não faço ideia O que que se trata O jogo em si Eu sei que é uma aventura E pelo que eu vou perceber É focada na narrativa O que eu gostei muito Foi a animação e os gráficos A princípio Foi o que me chamou a atenção E parece que tem muita interação Legal Eu gosto de jogo interativo Assim Temos Suprimentos Vamos ver aqui Da praia Mapa Um livro Ah Pode estar Tá, já vou pegar aqui o rádio Coisa chata Ah, tem que segurar Beleza Um, hello Whoever this is It's Henry, right? Yeah I'm Delilah Yeah, that's what the guy said on the phone So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job To get away from something So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea Go ahead Look, I just hiked for two days So I don't really follow Whatever it is you're doing right now You take a stab at what's wrong with me? Fine, then can I Sleep? Forever? Sure, buddy Okay, now go ahead Okay Temos opções De resposta Vamos dar essa aqui Um, you're probably just rebelling against a mom Who wishes you had given her grandkids By the sound of your voice At least 15 years ago You come out here And it really grinds your gears And you love it Can I sleep now? Well She also says I fuck immature men But In my defense Who wouldn't want a 28-year-old With ambition and energy And some fire in his belly in bed? Me I'm going now Just a second Now it's my turn Okay Good night Bye Let's see I don't know anything about you But nine times out of ten Folks out here Simply got dumped What? That's it? Close? Good night Good night Welcome to the job Ok Já deu pra entender Algumas coisinhas O cara quis esse trampo Isolado Por algum motivo Que tem a ver Com a história Inicial Lá E dá pra perceber Que vai ter uma boa interação Com essa mulher do rádio Então Legendas em português Viriam bem a calhar Provavelmente em breve Vai sair legendas aí Pela tribo E Vai ser muito bem-vindo Essa aqui é a primeira Né Impressão do jogo E eu tô achando bem interessante Temos aí o primeiro dia De trabalho Estamos aqui nesse lugarzinho Né Que delícia Que lugar Sensacional Vamos falar no rádio aqui O que? Aonde? Calma Tô procurando Opa Achei Beleza, né? Tô procurando O código é 1234. É, na verdade, isso para todos eles. Que beleza. Ok. Era para cá, né, que estava tendo os fogos. Vamos ver aqui o mapa. Isso me lembrou bastante o Far Cry 2, né, que você tinha que olhar o mapa e o compasso ao mesmo tempo. Vamos indo, né. Vamos indo. Tá. Seguindo por aqui. Sem ter a mínima certeza que estou fazendo algo certo, né. Vamos lá. Vamos ver quem nos aguarda nesse jogo. Mas está bem interessante, cara. Estou gostando. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.